Música Olha aqui com o Rafael, primeira vez na parada Primeira vez Tá gostando, é uma emoção diferente Tô adorando, a energia da galera tá ótima, maravilhosa Tá muito bom, tá sendo um prazer enorme estar participando nessa parada Quanto tempo já dançando? Eu tenho dois anos já, eu sou do Rio de Janeiro Mas geralmente sempre nessa parte do ano eu venho aqui pra São Paulo Faço a temporada aqui Bacana, lá no Rio você já fez parada lá? No Rio ainda não Hoje tá sendo a minha primeira parada mesmo Bacana, a parada do Rio tem outra energia Porque tem aquele mar de Copacabana Mas chega aqui em São Paulo, tem esses prédios E eu gostei, essa energia gostosa de ser a maior parada do mundo É, aqui em São Paulo Por mais que só seja prédio No Rio tem as praias e tudo mais Mas aqui o GLS é a potência do Brasil Então a galera aqui tem uma receptividade Um tratamento super diferenciado Eu adoro São Paulo Bacana, mostra aí um pouquinho do seu gingado Dança pra gente, vai, vai, Rafael Tchau 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 Tchau